Aviso, tudo neste programa é real, mas perigoso e pode causar danos graves ou até mesmo a morte. Não tente sozinho. Depois eu checo se o sistema elétrico não foi modificado. 200 volts. Homem, parece real. É real. Agora, esse condutor humano diz que vai se conectar e acender uma lâmpada. Se os dois fios tocassem uma pessoa normal, a eletricidade fluiria pelo seu corpo, danificando órgãos e parando o coração. Está pronto? Eu nunca vi nada igual. Isso é muito legal. Ele tem corrente passando pelo corpo. Mas como isso é possível? Na boa, isso é real. Isso é... Você está pronto? Tá bom, então. Lá vai. 3, 2, 1... Hora do show! Sobreviver a tanta corrente elétrica vai contra tudo o que eu já aprendi sobre eletricidade. Quantos tem? 220, 250 volts, 700 watts. 3 amperes. Isso é um liquidificador de 3 amperes. Você tem 3 amperes correndo pelo corpo. Eu estava descrente até chegar aqui. Isso é real, não é mentira. Isso é real, não é mentira. Eu queria descobrir se era um truque ou não, mas eu vi com os meus próprios olhos. Ele realmente faz. Ele sobreviveu a mais de 30 vezes a quantidade de corrente que pode matar um homem. Mas como o Mohan elétrico descobriu sua incrível habilidade? Ele se lembrou. Ele se lembrou a mais de 30,000 euros. Ele se lembrou a mais de 30,000 euros.